Música Salve, salve, caiaqueiros! E salve você também que nos segue e não é caiaqueiro. Hoje, Caiaque BSB Master vai trazer um vídeo aqui pra você muito legal. Nós reunimos essa semana algumas pessoas que fazem parte do grupo Caiaque BSB Master. Infelizmente, nem todos tiveram a oportunidade de estar conosco. Mas fomos eu, o Josemar, o Sérgio, o Kleber e a Wesleyne. Saímos para uma social, uma resenha e foi muito legal. Nós fomos no Mangai Brasília. Fica à beira do Lago Paranuá, um lugar muito legal, muito confortável. Você sabia que o Mangai é o maior restaurante de cozinha brasileira do Brasil? Você sabe o que quer dizer Mangai? Mangai, tô com uma colinha aqui. Mangai quer dizer onde você encontra de tudo um pouco. Ou seja, uma feirinha. Isso quer dizer Mangai. Vem conosco verificar a nossa social que fizemos ali no Mangai. Foi muito legal. Vem conosco. Caiaque BSB Master gravando aqui mais um vídeo. Agora é Caiaque BSB Master em social. Aqui é a resenha. Olha aí. Até o Wesleyne tá aqui. A gente aqui não é moleza não. Estamos na área hoje. Estou daqui com a paternização. Vamos sair para jantar. O Wesleyne novinho aqui, quem sabe vai dar certo. Quem sabe chega, mas é isso aí, vamos passar um caldo aí. É isso aí. Vamos tomar um cafezinho aqui antes da gente ir para a parada lá embaixo. Parada lá embaixo é mais embaixo. Vai ser no Mangai hoje. E aí, galera. Caia BSB Master. Olha só. Nós estamos hoje, 6 de julho de 2022, reunindo aqui com a galera. Com parte da galera, do grupo. Hoje vai ser uma resenha. Hoje é um social que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui na casa do Josemar. Foi o ponto de encontro. Estamos tomando um café. Um café do Josemar é top. Viu, gente? É. É porque ele tá do lado do lado. Mas olha só. Forte e amargo. Pensa. Estamos acabando esse cafezinho. Aí, em seguida, nós vamos lá para a bela do lago, mas não é para caiacar. Nós vamos lá no Mangai, vamos jantar. Daqui a pouco a gente encontra lá o Sérgio. Alguém tá aqui no nosso grupo e vai ser uma resenha top. Exatamente. A gente tá torcendo para que a Wesley se torne uma remarela daquelas de primeira. Porque essa aqui é a corrida. Não se engana que a gente tem dela não, que isso aqui é osso tudo e a gente não vai morrer. É a coisa que você é bota, né? Que é o Mangai? Tudo bem? E outra cara tá boa ainda. O que é isso? O que é isso? Ele lá respondeu? Não, não. Aí só pode ser cara boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, gente, é o Mangai, olha só que restaurante top, aqui é top demais, gente, ó, restaurante nordestino, de primeira qualidade, você faz aquele rangão ali, depois vem aqui para as redes aqui, ó, só curtir aqui, uma soneca boa, olha só que massa. Olha só que restaurante top, aqui, ó, o Lampião e a Maria Bonita. Tchau, tchau. Vou mostrar para vocês aqui agora o buffet do Mangai. Aqui é a entrada, olha só. Salada, queijos frios, a Wesleyan servindo, pedrinhas brancas, manga, a manga aqui é do Mangai, tá vendo, ó, tem tudo a vir. Aqui, uma decoraçãozinha top, uma decoraçãozinha top, olha só. Aí, vamos lá, olha só, carne de sol, alqueijo, picanha suína, cupim, camarão empanado, salmão, peixe pimentões, isca de peixe empanada, carne de sol. Picado de bode, olha só, gente, picado de bode, bode grisado, rabada, hum, olha, carne de sol com nata. Isso aqui é top demais. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Olha aqui, o pessoal servindo aqui, ó, uma batata palha, aí vem um prato amostrado, isso aqui, ó, prato amostrado. Pensa num prato exibido, esse prato amostrado aqui, ó, escondidinho de carne. Panqueca de frango, calabresa, paçoca, o Josemar servindo com o Miguel. Aí, vamos lá, vamos lá. Vou passar deles aqui, olha só. Nós temos aqui, macarrão, feijão carioquinha, arroz branco, arroz de queijo. Esse é o arroz de queijo. Ah, pronto, tem um gocão. Rubacão. O que é rubacão? Farofa de banana, prato amostrado de novo, eu quero. Purê de macaxeira com queijo coalho. Purê de geribum. Outro prato amostrado, abacaxi na manteiga, ó. Hum, coisa boa. Banana caramelizada, banana na chapa. Mandioquinha. Mandioquinha gratinada. Omelete de queijo. Queijo coalho na chapa. Macaxeira frita. Aí, vem aqui, batata rústica, queijo de coalho emparrado. Polenta frita, pastel de calabresa com queijo. Bolinha de queijo. Pá. Pois é, estamos aqui, ó. Galera ali, ó. De um jeito. Gente, eu preciso falar. Eu assisti o vídeo. Passeio caiaque de equilíbrio. Maravilhoso, maravilhoso. Eu moro há tantos anos aqui em Brasília e não conhecia aquele local. Cheio de opções. Lindo. Primeiro, aquele visual lindo, maravilhoso. É uma sensação gostosa de ver aquilo ali. E todas as opções locais de atividades. Você, além de se divertir com sua família, alugar o seu caiaque, ter todo aquele equipamento disponível para aluguel, você faz sua revisão ali. É um dia especial, com curto baixo, sem sair do Distrito Federal. Foi um achado. E vídeo maravilhoso. Como é que é o nome do vídeo? É... Passeio caiaque de equilíbrio. Muito bom vídeo. Muito bom. Aí, ó, que legal. Passeio caiaque de equilíbrio. Deque norte. Gente, eu quero sugerir um outro vídeo para vocês. É o passeio turístico Ponte JK. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.